Filhas do Mar Delicadeza e força Que tem toda a mulher Se a menina moça Já sabe o que quer São quilhas, ilhas, filhas ao mar Uma onda que vai e vem, a vida é Na vila, nas trilhas, nas noites de luar Uma onda que vai e vem, a vida é Delicadeza e força Que tem toda a mulher Se a menina moça Já sabe o que quer Filhas do Mar Filhas do Mar Amor pelas ondas Pra se encontrar Deslizam sob as águas Filhas do Mar Já de manhã cedo Desvendam os segredos E toda a liberdade E toda a liberdade E toda a liberdade Entra no tudo Esquece do mundo Que é pra sua alma lavar Aproveita o momento E o bom sentimento São filhos e filhas do Mar Ela é uma rosa Ela é estilosa No corpo da mãe e manjar Aproveita o momento E o bom sentimento São filhos e filhas Filhos e filhas Filhas do Mar Amor pelas ondas Pra se encontrar Deslizam sobre as águas Filhas do Mar Amor pelas ondas Pra se encontrar Deslizam sob as águas Filhas do Mar Já de manhã cedo Desvendam segredos De toda a liberdade 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 Obrigado.